Bom dia, seus Naya! Estamos aqui no carro... Cadê o Caio? Caio? Êêêê! Hoje vai ser bom! Estamos indo para o encontro de fãs da Rui e do Diário, lá no MASP, da Paulista. A gente está atrasado? Sim. Mas a vida é essa. Como sempre, é... Então, estamos indo! Estamos indo! Vamos chegar lá! Música 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 Vamos sair aqui, já era, já era. Peraí, peraí. Tudo bem? Música Boa noite. Boa noite. O som de cada voz nos roubou, nos roubou, no direito de nós. Tudo que estava só apareceu e flureceu no descanso do sol. Vou continuar aqui para ver tudo mudar. Pra nunca mais eu poder ver o choro do amor. E quando o sonho aparecer, que voe em cor. E os ventos mudaram sua direção. Sinta que o mundo inteiro vai mudar. Acho que lotamos aqui o MASP. Mano, não dá para ser amiga de vocês, Caio. Cancela. Cancela que eu não vejo mais. Ok, eu queria gravar um recadinho especial para você. Que desde que eu não comecei a assistir você, você fez uma diferença muito grande na minha vida. E meu, cada um que está aqui está tendo um dia extraordinário do seu lado. E meu, essa vitória que eu tive na minha vida de parar com meus problemas foi graças a você porque você me ajudou bastante. E os fãs te agradecem. Muito obrigada mesmo. Eu quero muito te dar um abraço agora, ainda não te vi. Mas meu, vai ser maravilhoso. Eu aposto. E eu já vi todo mundo. E está uma delícia. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, passaram-se algumas horas e escureceu, né? Mas consegui... Tirei foto com todo mundo. Uma galera já foi embora porque, né, a gente ficou horas aqui. Mas o cara agradeceu a todo mundo que veio. O cara agradeceu a todo mundo que veio. Que foi em cor e os ventos mudaram sua direção. E daqui o mundo inteiro vai mudar. Um beijo pra todos que vieram e compareceram aqui nesse encontro. Vocês são demais. Um beijo e até o próximo diário. Tá bom? Dá deus viola. Adeus viola, gente. Eu cheguei em casa. A primeira coisa que eu vi foi o material. E realmente, eu quero agradecer por todo mundo que foi. Por todo mundo que esteve lá com a gente. O carinho de cada um. Foi incrível. Canseira pra todo mundo. E invadiu, entendeu? Alguém invadiu aqui o dia antes. Eu só queria dar um beijo e falar que estão no time. Só isso. Agora está. Né? Assim, São Paulo roubou o Madu. Ah, assim. E agradecer todo mundo. Cada um mesmo que foi lá na galera. Que falou com a gente. Que, entendeu? Teve até autógrafo na bunda. Teve. Eu dei aos parentes. Teve autógrafo. Vai ter show agora. Vai ter bastante coisa pra vocês. Galera começar a ir, se reunir. Essa finalização aqui não era uma coisa pensada. Porque eu realmente cheguei em casa. Vi o material. Fiquei emocionada com o que eu vi. E eu quis vir aqui. Reuni todo mundo pra agradecer. Foi um puta trampo. Mas foi muito legal. Valeu muito a pena. Mas a galera ficou muito tempo esperando. Porque a gente não esperava que lotasse tanto. Na verdade. Então assim, na hora que a gente viu que tinha uma... E muita gente. Todo mundo querendo ligar pra mãe desesperar. Que não sabia o que fazer. É, na hora que a gente... Eu fiquei com medo. Veio polícia atrás da gente. Falando que a gente tava causando. Quem causou? Ninguém causou nada, não. Com isso, a gente falou. Meu, e agora? A gente vai ter que dar um jeito de organizar. Então foi tudo no improviso. Então, tipo, desculpa se alguém esperou demais. Se alguma coisa deu errado. Eu só queria mesmo agradecer a todo mundo. E todo mundo que tá aqui também. Que estava lá. A gente quer isso, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada a todo mundo que pegou na minha bunda. Obrigada por tudo. Vocês são demais. Vocês são lindos. Vocês são demais. Mesmo quem me confundiu com a Paula. Que não tem nada a ver. Nossa, rolou isso. Meu Deus. Acho que viram uma baixinha com o cabelo raspado. Fudeu. Então, gente. A partir de agora. A gente vai começar a divulgar as próximas datas de eventos. que serão shows da Rio. E finalmente. Muito obrigada. Esse dia foi especial pra caramba. E é isso. Eu vejo. E até o próximo diário. Peraí, peraí. Agora eu quero fazer uma pergunta muito séria pra vocês. Billy! Vocês já são inscritos no canal? Se inscreve no canal. Aqui assim, ó. Agora, nesse momento. Clique e se inscreva no canal. Olha o que? Aqui no Billy. Olha quem tá aqui. Eu sou inscrita. Se você não é, o problema é seu. Você não sabe o que você está perdendo, entendeu? Eu também sou inscrita no canal dela. Então, faça-me, por favor. Fala seus, Maia! Yes! Ficar do Mundo Ficar do Mundo Ficar do Mundo